Gente, estamos de volta com o nosso quadro Papo Reto, então vem pra cá porque é o seguinte, hoje com a gente no estúdio do TVC agora, o deputado Amarildo Cruz. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela vinda aqui aos estúdios da TVC e, obviamente, bem-vindo ao nosso Papo Reto, que aqui não tem papo na língua não, viu? Que o papo é reto. É, o papo é reto, aqui não tem curva. Rudinei, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma satisfação estar aqui na TVC, no Grupo RCN, já não é a primeira vez, enfim, mas é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e participar aqui do seu programa, que eu sei que tem uma grande audiência, uma grande repercussão. Graças a Deus, graças a Deus, a gente está com uma audiência muito boa e, obviamente, a gente fez muita questão de receber o senhor, porque o senhor é da região, né? O senhor conhece o povo daqui, o senhor fala a linguagem do povo daqui da nossa região. A gente tem que começar falando porque o senhor assumiu novamente, né, esse ano, é o cargo de deputado, enfim, de uma forma triste, infelizmente, né, com a perda do capitão Amir. Mas, como o senhor avalia esse retorno do senhor nesse ano ao cargo? Olha, Rudinei, vale a experiência aí, já tinha três mandatos, agora assumimos o quarto mandato e nessa hora, com certeza, a experiência conta bastante. de saber como que é o trâmite do processo legislativo e, principalmente, de poder aperfeiçoar cada vez mais a forma nossa de fazer política. Eu tenho um perfil, como homem público, de sempre buscar fazer mandatos muito fortes, muito atuantes, muito presentes, muita dedicação, muita integra na maneira de fazer política. Isso faz com que a gente esteja presente, normalmente, em várias regiões do Estado, principalmente aqui na costa leste, da onde a gente é originário. Eu sou aqui de Bataguaçu, né, que é aqui próximo, beira do Rio também. Temos toda essa proximidade. Sou um funcionário público de carreira, concursado da Secretaria de Fazenda do Estado, fiscal do Estado, tenho amigos no Estado inteiro. Então, sempre tive a ação política e tive também a minha ação profissional. Toda essa experiência há quase 40 anos, né, de militância política e de vida pública, como funcionário e como homem público também. Com certeza, num momento como esse de reassumir, faz uma diferença muito grande. Então, a gente não teve muita dificuldade. Estamos trabalhando muito, retomando as bandeiras que nós sempre defendemos. É o trabalho da interiorização, da municipalização, o fortalecimento da saúde, o fortalecimento da educação, principalmente. Os direitos humanos, o combate ao racismo, que são bandeiras muito caras para a gente, que a gente milita bastante, mas com muita experiência, com leis aprovadas nesse sentido. Defesa do meio ambiente e habitação. Eu fui secretário de Habitação do Estado, fui secretário de Junto de Fazenda também. Temos uma experiência já acumulada bastante e que faz uma diferença grande nesse momento, com certeza. E esse histórico do senhor, né, trazendo para cá, por exemplo, participando da implantação do programa Nota MS Premiada, por exemplo, né, eu queria que o senhor fizesse um panorama da importância disso, porque a gente sabe que a sonegação, ela traz um prejuízo imenso para toda a população, não só para o Estado, para a arrecadação, mas quando a gente fala dessa sonegação, é o povo que perde, né? Sim, a sociedade perde como um todo, ninguém ganha. Exatamente. Rodinei, foi minha última experiência na secretaria de Fazenda antes de retornar à Assembleia Legislativa e antes de me aposentar, que eu sou um recém-aposentado. Verdade, né? Eu me aposentei há dois meses atrás, mas foram quase 40 anos na secretaria de Fazenda como fiscal. E eu tive a oportunidade, no apagar das luzes, de desenvolver esse projeto, que é um projeto extremamente importante. O governo hoje, nós criamos um programa que ele premia as pessoas que exercem a cidadania, exercendo a cidadania simplesmente pedindo a inclusão do CPF na nota. Porque quando você pede, você vai em qualquer comércio, qualquer compra que você faça, você pede para o cidadão, ao emitir a nota fiscal, que ele faça a inclusão do CPF na nota. Na verdade, é uma estratégia que nós usamos para que a nota seja emitida. Porque quando você não pede, muitas vezes o cidadão que está te vendendo não te entrega a nota, consequentemente não paga o imposto que ele está cobrando de você, porque o valor do imposto está embutido no valor da mercadoria que ele está te vendendo. E vale destacar também que algumas pessoas ficam receiosas, em alguns casos, de colocar o CPF na nota. Sim, que é um grande equívoco. Há esse engano ainda hoje, né? É um grande equívoco, né? Porque tem gente que fala assim, Rodinei, um dia eu estava dando uma entrevista em Campo Grande, numa rádio, e ao vivo a pessoa fazia perguntas e tal, e eu falando sobre o programa, aí a pessoa fala assim, eu não vou dar meu CPF para o governo. Tá bom, e tal. Daqui a pouco voltou, ligou de novo para falar isso, eu não vou dar o CPF para o governo. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio para você, interagindo com ele ao vivo ali. Eu falei, olha, quem deu o CPF para você? Quem deu o CPF para você? Foi o governo. Não é essa a questão, a estratégia nunca foi essa. O olhar aí não é com relação ao consumidor, é com relação ao empresário que muitas vezes não está pagando imposto. Tanto que você vê São Paulo, por exemplo, aqui nós somos vizinhos de São Paulo, qualquer lugar que você vai em São Paulo, há muito tempo eles pedem para você, CPF na nota, CPF na nota. Paraná, Minas, Mato Grosso do Sul foi o penúltimo estado do Brasil a implantar um programa dessa natureza. E lá você nunca ouviu falar que alguém foi prejudicado porque informou o CPF ou coisa desse tipo. Então, é muita lenda. Tem quase 15 anos isso no estado de São Paulo. Mas o programa lá, tinha um outro nome que agora é nota fiscal paulista, antigamente era paulistinha. Na verdade, são quase 30 anos. Nunca teve. Porque houve essa mudança. Houve essa mudança. E lá eles já estão em um outro patamar. Hoje, lá, você acumula pontos. Na medida que você vai acumulando nota fiscal, eles vão criando uma pontuação para você que chega no final do ano, você pode trocar aquela sua pontuação, como se fosse créditos, no pagamento de IPVA, por exemplo. Em alguns casos, recebem dinheiro também. Às vezes, recebem dinheiro, até também em alguns casos do próprio CMS. Então, é um programa que todo mundo ganha. Sabe quem perde com esse programa? O sonegador. Verdade. O sonegador. Agora, eu como consumidor, eu prefiro muitas vezes, muitas vezes não, eu prefiro com certeza absoluta, que o dinheiro chegue na mão do governo. Se o governo roubar ou gastar mal, ou seja lá o que for, eu vou para a rua, vou para a justiça, vou brigar, vou xingar, vou fazer um monte de coisa. Agora, o sujeito que está lá, me cobrando já o preço de uma mercadoria, que naquele valor que ele está me cobrando, está incluído. O preço do custo da mercadoria, a margem de lucro e mais o imposto. Quando ele não paga o imposto, ele está ficando com o dinheiro da margem de lucro e com o dinheiro do imposto. Sim, exatamente. Eu não quero que o dinheiro fique com ele, eu quero que o dinheiro fique com o governo. O governo me resolve. E que volte, de alguma forma, em benefício para o povo. Sim, com certeza, absoluta. Bom, o senhor também teve uma boa experiência como secretário de deputação, com o ex-governador Uzeca, do PT. E aqui em Três Lagoas, esse é um problema de muito tempo já. Hoje, por exemplo, nós temos um déficit de aproximadamente 500 famílias que estão aguardando que precisam ter a sua casa própria. Tem um terreno particular também da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas, que hoje tem ali por volta de 100 famílias que ocuparam essa área. Então, é um problema que não é novo, é um problema de muito tempo e que requer ainda mais tempo para ser resolvido. O senhor, com essa experiência, com essa bagagem que o senhor traz, o que o senhor poderia sugerir, ou o que o senhor imagina que possa ser feito daqui para frente, a curto, médio, longo prazo, para sanar esse problema? Eu tive uma experiência, como homem público, a mais fantástica minha, não foi nem na Secretaria de Fazenda, onde eu sou funcionário de carreira, mas a mais gratificante realmente foi no período que eu tive na habitação. Porque hoje o sonho de cada família é ter a casa própria. Sempre foi. Sempre foi. Que mãe que não quer um teto para abrigar a sua prole? Ou um lugar para dizer que é seu? Dignidade. Isso aí significa dignidade. Então, o olhar do... Desculpa só, porque assim, dignidade é uma das palavras mais usadas aqui hoje. Porque é uma bandeira que eu sempre levanto. O povo quer só ter dignidade e respeito. Sim, é só isso. Direito é respeitado. É simples. E o que é dignidade? Você tem que garantir minimamente que a pessoa tenha comida na mesa, um teto para morar, educação e saúde, e o resto, cada um corre atrás. Então, eu vou ter uma audiência com o prefeito, eu volto a bater nessa tecla, eu conheço o Guerreiro, foi deputado junto comigo, eu tenho uma boa relação. Eu acho que os governos, principalmente municipais, têm que priorizar. O investimento em habitação é o investimento mais inteligente em termos de obras de infraestrutura. Sabe, Rudinei? Porque a grande obra no setor da habitação é você dar dignidade. E quando você dá dignidade, você melhora a autoestima, você dá felicidade para as pessoas. As pessoas, rapaz, eu cansei de viver isso, de uma família sair debaixo de um barracão de lona e, de repente, ela entrar numa casa, aquilo para uma mãe, ela transforma a vida dela, dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, de todo mundo. Então, essa é a grande primeira obra. A segunda é que a habitação, quando você vai construir uma casa, você vai, pelo menos, gerar de seis a sete empregos diretos. Você está gerando emprego direto para as pessoas, para poder fazer aquela casa. Você vai movimentar toda uma cadeia de fornecimento, de venda de material de construção. Entendeu? Então, ela é boa sobre todos os aspectos. E é perene. E a casa é uma coisa concreta. Você está olhando, você vê a casa. Está ali, a pessoa entrou, está feita. Então, é a grande obra. Então, aqui em Três Lagoas, eu sei que tem mais de 500 famílias aí que estão ocupando terrenos públicos e privados. E eu quero discutir isso porque eu tenho cobrado muito do governo e do Estado que destine recursos nessa área, principalmente. Tem feito parcerias com alguns municípios. Eu acho que o prefeito... Eu tive a Mambai agora, o prefeito de Mambai, eu estive junto com ele numa audiência com a secretária de Habitação. Depois de falarmos com o governador, ele começou um projeto para construir 400 casas lá. Aqui é uma cidade maior ainda, porque tem uma demanda maior, tem aqui a divisa com São Paulo. Tem condição de, em parceria com o governo do Estado, fazer um projeto também, pelo menos umas 500, 600 casas. O governo federal, infelizmente, não tem destinado muito recurso para habitação. Para a população de baixa renda, na verdade, não tem destinado nenhum. Cortou o que existia anteriormente. Triste. Isso é muito triste, é muito ruim. Deixe a consequência disso tudo, infelizmente, a população desalojada, a população aí tendo que fazer ocupação para poder tentar minimamente sobreviver. Deputado, só para a gente poder encerrar rapidamente, o senhor é aqui da região, então eu tenho que te fazer essa pergunta também. O senhor já é Bataguaçu, aqui na região do Costa Leste. Seguinte, quais são, nesse período que o senhor está já como deputado, quais foram as emendas que o senhor conseguiu? Quais são os trabalhos do senhor voltados aqui para a nossa região? Olha, de uma maneira geral, alguns projetos de lei que eu apresentei, a maioria foram voltados principalmente à questão da saúde. Como nós pegamos aí nesse final de pandemia, nós estamos ainda com problemas com alguns segmentos que ainda não foram atendidos na questão da vacinação, de alguns medicamentos que estavam faltando, principalmente para as pessoas que estão no tratamento da Covid, né? E a gente está conseguindo resolver algumas questões nesse sentido. E a questão de leitos para poder, que eu acho que é a questão mais emergencial. Fora isso, eu acho que a questão principalmente do desenvolvimento, ela é muito forte. A gente tem buscado interferir, fazendo algumas indicações, principalmente ao governo do Estado, que tem uma situação financeira que não é das piores e que tem que, obviamente, ter um olhar principalmente para poder gerar o desenvolvimento. E gerar o desenvolvimento significa, num país que hoje tem quase 15 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, ou seja, de desempregados, e aqui nós estamos inseridos nesse contexto, é buscar alternativas para que a gente possa fazer com que sejam abertas as novas frentes de trabalho, principalmente. Essa é a recolocação. Acho que esse é um ponto fundamental. E tem, com relação a emendas parlamentares, nos municípios, trabalhado também na destinação de emendas. Como eu herdei o mandato do ex-deputado Cabalmi, no ano de 2021, as emendas parlamentares já tinham sido destinadas por ele. E, obviamente, não ia mexer naquilo que ele já tinha deixado feito, uma questão de ética e de respeito. Mas, assim mesmo, consegui ainda uns recursos adicionais, extra a emenda com o governador. Destinei aqui 40 mil reais para a área da saúde, até o vereador Breno, que está aqui junto comigo, foi solicitação dele, intermediação. Nós atendemos o vereador e mandamos para ser utilizado na área da saúde aqui em Três Lagoas. E também nós estamos destinando agora, a partir de 2021, o vereador junto com o prefeito vão, obviamente, ver as áreas prioritárias que nós vamos estar mandando. As emendas também para Três Lagoas, com certeza maiores do que as que nós mandamos nesse momento. E mais, são 20 municípios que nós atendemos agora em 2021 e o ano que vem também vai ser nessa natureza. Sempre priorizando aqueles maiores, porque onde o município é maior, a cobrança e a demanda, a necessidade é maior também. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Papo reto, a gente sabe que a gente tem papo a passar a língua, a gente pergunta o que pode fazer. Sim, óbvio, óbvio, óbvio. E cumpre um grande papel quando faz isso. Faz com transparência, faz com verdade. Obrigado você pela oportunidade de estar aqui. Satisfação conhecê-lo, já sabia de nome, mas não tinha tido a oportunidade de vê-lo. E sei do sucesso do seu programa, que Deus continue te iluminando. Amém, muito obrigado. Sucesso para você, tudo de bom. O senhor também.